É isso, uma mulher de 73 anos foi vítima de um golpe na área central da cidade de Guaxupé. O golpe funciona da seguinte maneira, a primeira mulher tinha ido ao banco e ela tinha sacado aí um pouco mais de mil reais. Ela estava andando em uma das ruas da área central, quando uma mulher a abordou, fingiu que tinha caído um objeto no chão e falou Ô minha senhora, esse objeto aqui é seu? E a senhora falou, não, esse objeto não é meu. E aí veio um homem atrás e falou, nossa, esse objeto que vocês encontraram é meu, muito obrigado, vou dar uma recompensa para vocês duas. Mas, segundo as informações da polícia, o homem e a mulher são comparsas, já atuam juntos em crimes, em golpes como esses. Aí o homem vira e fala para a mulher, para te dar uma recompensa, vamos comigo até uma loja de sapatos que eu vou te dar um presente. E a mulher, fingindo empolgação, deixou a bolsa com a idosa, que é a vítima nessa história, e falou, segura minha bolsa, eu vou ali naquela loja pegar o par de calçados e já volto. E a mulher foi e voltou, de fato, com o sapato na mão. Falou, olha só que legal, aquele homem me deu um presente pela recompensa de eu ter encontrado o objeto dele na rua, vai lá também que ele vai te dar um presente. E a idosa, muito empolgada, acabou deixando a bolsa com a mulher e falou, beleza, vou lá também para resgatar o meu presente, segura minha bolsa aí. Só que quando a senhora foi, não tinha loja de calçados nenhuma e foi aí que ela percebeu que tinha sido vítima de um golpe. Quando ela retornou, cadê mulher, cadê homem, cadê a bolsa? Segundo as informações da polícia, a idosa ainda contou que pouco tempo depois, os suspeitos sacaram da conta dela R$ 1.800. É claro que a polícia continua investigando o caso, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado. E a idosa acabou perdendo quase R$ 3.000 nessa história.